E rapaziada, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou tá ensinando como dar o 360, tá ligado? Esse chute aí que eu acabei de dar e o óleo tá sendo gravado, tá? Primeiro, se eu levantar a perna, dá um giro primeiro, né? Dá um giro, levanta a perna, ó, levanta as duas, tipo um, tipo um, pode dar o 360 mesmo e dá o chute, tá ligado? Tá aí, ó. Fica com o vídeo, é nóis. Fica com o vídeo.